A 8ª edição da Feira Liquida Jaru, que acontece agora no ano de 2022, uma feira muito esperada, porque nós ficamos na período de pandemia sem tê-la, o pessoal cobrando muito, tanto os empresários como os consumidores, cobrando muito o acontecimento dessa feira. Essa feira visa fomentar o comércio e visa trazer esse público num espaço em comum para que os nossos comerciantes possam liquidar os seus artigos para renovar agora para uma época de exposição que vai chegar agora, épocas de feira, e agora também preparando já para o final de ano. Então a intenção é trazer o maior número possível de consumidor, são descontos de até 70%, é um dos critérios para que esteja participando da feira. Então a intenção é fomentar o comércio, aquecer e reviver aquele período antes pandemia que a gente estava com muita saudade. O recado que eu trago para vocês é que não deixam de vir que são promoções imperdíveis, fantásticas, liquidações, como eu disse, volto a falar, até 70% de descontos em alguns itens, certo? Uma variedade muito grande de produtos, são confecções, são calçados, são produtos para carro, alimentação, vários itens aí, bijuterias, negócios, negócios de energia solar, e também tem a parte social também que nós estamos fazendo, tem a parte da prefeitura que está aqui, a secretaria está aqui, o SEBRAE está aqui para instruir também o empresário que queira fazer. Enfim, Proamp, todos aqui para financiar o crédito para microempreendedores, enfim, vale a pena você vir conferir a oitava edição do LiquidaJaru 2022.